O que escolheria para jogar junto com você? Eu acho que de todos os jogadores que eu tive, que foi sensacional jogar do lado e deu uma liga muito boa, foi o Gilberto Silva. Acho que eu e o Gilberto Silva, a gente conseguiu fazer o que nós gostávamos de fazer, jogar com liberdade e um ajudando o outro. Agora, do Atlético Paranaense, sem dúvida nenhuma, o Fabiano Cajamar era meu parceiro. Ele era magrelo, eu sempre chamava de magrelo, e o Magrelo era gente boa.